Quer riar a princesa juntamente por capôs, esse poema aí é dedicado às flogueiras e com fé em Deus, futuras caminhoneiras. Profissão arriscada e muito desvalorizada, por alguns admirados e por outros criticados. Aquela profissão que pra nenhuma pessoa no universo tem valor. Porque pro povo, hoje em dia, é tudo questão de, ah, você tem que caçar algo que te dá dinheiro. Se eu te explicar, você não vai entender a emoção de quando você vê um caminhão passando na pista.